Olá, bom dia, tudo bom com você? Nós começamos mais um informativo com os principais destaques do site Notícias do Acre. Acesse nosso endereço agencia.ac.gov.br. Hoje, sexta-feira, 15 de julho, e nós começamos falando sobre o boletim Rio Acre. O nível do Rio Acre continua oscilando. Nesta sexta-feira, aqui em Rio Branco, o manancial registrou a marca de 1,84m, segundo uma edição da Defesa Civil. E olha, ainda sobre o nível dos rios, o nível do Rio Madeira não compromete o tráfego de veículos para o ar. Com o propósito de averiguar a situação do Rio Madeira e as condições de navegabilidade, os coordenadores da Defesa Civil Estadual e de Rio Branco, os coronéis do Corpo de Bombeiro, Carlos Batista e Jorge Santos, estiveram ontem vistoriando o serviço da Travessia das Balsas, localizado ali no distrito do Agunã, em Porto Velho, Rondônia. O manancial ontem, o Madeira, registrou a marca de 10,56m, o que não compromete o tráfego de veículos. Em média, 250 veículos passam diariamente no local, que é a única via rodoviária de integração entre o ar e os demais estados do Brasil. Em decorrência da formação de uma praia do lado direito do porto do Rio Madeira, a administração das balsas ampliou em 50m a rampa de atracagem para evitar possíveis encalhamentos das embarcações. Mas está tudo sob controle, o abastecimento logístico de alimentação e combustível do agro não está sendo comprometido e a Defesa Civil do Estado está monitorando diariamente o nível do manancial. E olha, agora nós vamos falar sobre indústria. Executivos do grupo JBS conhecem indústrias de suíno no Acre. Quem nos traz as informações é a Márcia Moreira. Bom dia, Márcia. Bom dia, Maria. Bom dia, internautas. A convite do governador Tião Viana, três executivos do grupo JBSSA, maior empresa de proteína animal do mundo, visitaram ontem o Acre. Só no Brasil, o grupo controla as marcas Friboi, Seara e Big Frango, entre outros. Os integrantes vieram conhecer de perto o modelo de investimento público, privado e comunitário desenvolvido aqui no Estado, em especial da suínocultura do Acre, consolidado com a inauguração do frigorífico Dom Porquito, em Brasileia, e do Complexo Industrial de Peixes da Amazônia. A matéria completa sobre essa visita você confere na agência Notícias do Acre, Maria. Muito obrigada, Márcia. E olha, Acre Solidário e Corpo de Bombeiros realizam ações da campanha Lixo Zero. Quem nos traz as informações é a Larissa Costa. Bom dia, Larissa. Bom dia, Maria. Bom dia, internautas. É isso mesmo. Para sensibilizar a população sobre os cuidados com o meio ambiente, foi realizado um mutirão de limpeza do Rio Acre pelo Corpo de Bombeiros nas imediações da Ponte Metálica e uma blitz ambiental pelos bombeiros mirins e agentes de trânsito do DETRAN, nos sinais da Getúlio Vargas e Rua Fernanda Jáquias. As ações de sensibilização fazem parte da campanha Lixo Zero Põe a Mão à Consciência, do Acre Solidário, coordenado pela Primeira-Dama do Estado, Marlúcia Cândido. A matéria completa você encontra no site Notícias do Acre. Muito obrigada, Larissa. E olha, hoje pela manhã, o governador Tião Viana, ali em frente ao Palácio Rio Branco, entregou nove micro-ônibus e doze barcos escolares para transporte de alunos da rede de ensino rural. Os veículos e barcos foram adquiridos com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. A reportagem completa desta ação e desse investimento do governo do Estado, você confere acessando agencia.ac.gov.br. Por hoje, o nosso informativo vai ficando por aqui, mas você sabe que no final de semana a gente não para e você se mantém muito bem informado acessando Notícias do Acre. Olha, eu te desejo um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!